Salve, salve, galera. Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos fazer a prévia barra das apostas aí pro dia 6 da Champions League, né? Estamos 8 barra 9 aí nas bets. Geralmente as terças-feiras são ruins e a gente recupera nas quartas, né? Vamos lá, vamos começar. Barcelona e Dinamo de Kiev. Eu vou colocar no Barcelona. Dinamo de Kiev tá jogando um futebol pífio. O Barcelona deu uma animada. Renovaram o Pedro e renovaram o Consul Fatih. DP ali no ataque. Esperam o Barcelona aí pra, sei lá, dar uma margem aí, uma boa estrada de vida nova, né? De, porra, ter uma sequência boa de vitória, ganhar no Dinamo de Kiev, animar pra classificar. Eu acho que eles contam muito que o Bayern de Munique vai ganhar do Benfica, mesmo em Portugal. Pra dar uma animada ali pra classificar pro grupo, porque sabe que realmente o Benfica é a grande ameaça. Eu acho que o Barcelona ganha esse jogo. Dinamo de Kiev é um time muito fraco. Eu acho que o Barcelona ganha esse jogo até com um certo nível de tranquilidade, né? Pra combinar com o Barcelona e formar uma cotação, Lille ou Sevilha? Empate ou Sevilha? O Lille não vem jogando muito bem. O Bottman, que é a grande referência da zaga ali e do ataque pela direita, também não joga. O Jonathan Davis tá mais pra lá do que pra cá em termos de lesão. Eu acho que o Sevilha, com a sua solidez, né? Um time muito bem armado ali pelo... Pô, sempre esqueço o treinador do Lopetegui. Eu acho que o Lille e o Sevilha arrancam pelo menos o empate. Eu acho que o Sevilha tem chance de até ganhar esse jogo. 2x30 aqui é bem interessante também no Sevilha. E pra fechar aí, Young Boys, Vila Real, 1x36. Gosto muito do time do Naemiri. Deu uma deslizada no espanhol, mas deu muita dificuldade lá pro Manchester United. Levou muito azar, pegou muita bola, bola na trave. Era pra ter ganho aquele jogo contra o United mesmo lá no Teatro dos Sonhos, né? Em Old Trafford. Eu acho que o time que joga pra frente, joga em casa ou fora, joga pra vencer. Empatou 0x0 com o Real Madrid, mas também teve chance de ganhar esse jogo. Eu acho que contra o Young Boys na Suíça, eles sabem que precisam vencer esse jogo. O empate ou o Vila Real tem seu valor. Então, Barcelona, empate ou Sevilha, empate ou o Vila Real. 2x21 aí. Essa é a primeira bet do dia aí, né? Cara, Salzburg e Wolfsburg. Cara, eu vou no Salzburg seco. Gosto do Salz, esse time. O ADM, ele até dúvida pra jogar, mas eu acho que ele vai pro jogo. Ele é um demôniozinho no ataque, joga muita bola. Gosto do Salz, o Wolfsburg vem caindo. É um time muito lento, muito burocrático. Pode dar uma dificultada, mas eu acho que essa cotação de R$ 2,00 aqui no Salzburg é muito, muito boa. Então, vão seco no Salzburg. Time que revela muito jogador, que tá animado depois da última vitória aí contra o Lille. Vai tá animado pra vencer esse jogo contra o Wolfsburg. E, cara, se vencer, praticamente ali, bota um pé, né, pra se classificar pra oitava de final. Aproveitando ainda aqui essa cotação, pega esse Salzburg ou empate, né? É, e combina aqui com o Chelsea ganhando o Malmo. O Chelsea vai ganhar do Malmo, o time muito fraco. A Juventus ganhou esse de Malmo aí na Suécia tranquilamente. Time que tá em má fase. E aqui Zenit e Juventus, pega aqui empate ou Juve contra o Zenit também fora de casa. O Zenit tem um bom time, tem um risco aqui, né? Empate e Juventus aqui faz um em 81. Tem um risco, porque o Zenit já te jogou com três zagueiros. Tem o Wendel ali, o Douglas Santos, Claudinho, né? Tem um bom time, mas a Juventus tá num momento bom. Eu acho que o Alegre achou mais ou menos o time, achou o jeito de jogar. Time muito sólido defensivamente. Se fizer um a zero, bota o jogo no bolso, quando a gente vê o que contra a Roma, né? Tem ali um Chiesa carregando. Eu acho que a Juventus, pelo menos, não perde esse jogo. Então, empate e o Juventus. Chelsea ganhando, mas Salzburg e o empate pagando 1,81, né? E o último jogo sobrando, Manchester United e Atalanta. Cara, vocês vão me chamar de maluco. Eu vou contra a obviedade. E contra a obviedade é apostar que o Manchester United vai ganhar esse jogo. Cara, tá uma puta crise. Eu vou arriscar. Sabe por quê? Tá uma puta crise. Teve coletivo de imprensa hoje, porque o Suscaé falou que o Rashford devia se concentrar um pouco mais dentro de campo. Isso gerou um mal-estar com a imprensa. E, cara, mais os caras gostam dele. Saiu notícia e mais notícia que a diretoria vai suportar o... Vai dar apoio pro Suscaé. Vai manter ele no cargo. Ele tem um calendário difícil. Então, e Atalanta não joga o Rafael Toloi. Deve ser Lovato, Demiral e Palomino a zaga. Não a zaga muito confiável. Eu acho que deve ser Rashford como titulado. O Fernando, o Fernandes, o Greenwood e o Cristiano Ronaldo. O Beckton, o Nipogba, Maguire. Esse é o time que deve ir, né? Então, cara, eu acho que com um time bonitinho, a Atalanta é um time que, tipo assim, eu gosto muito como joga. Joga pra frente, vai se expor mais. Vai querer jogar de igual pra igual. Confio que eu acho que mais começa a zaga pra reserva. É um time que dá umas vaciladas no meio do jogo. 2x1 United. O United ganha, então. O United pagando 1,75. A cotação tem valor. Tá muito alta, sim, eu acho. Muito pelo momento do United. Porque eu acho que se fosse em condições normais, estaria 1,40, 1,50 pro United. Ele tá pagando 1,75 porque o momento não tá bom. Mas eu acho que eles ganham do Atalanta em casa. E ganhar do Atalanta em casa dá pelo menos a tranquilidade da Champions League, né? Pra continuar a Champions League, né? Uma vitória, uma derrota. Mas eu acho que ganha do Atalanta aí. Eu acho que na Itália que o Manchester United vai ter muita dificuldade lá em Bergamo. É isso, galera. Revisando aí. Salzburg ganhando. É 1, 2. Ó de 2. Barcelona ganhando. Mais um empate. O Sevilla, mais um empate. E Vila Real, 2,21. Manchester United ganhando 1,75. Salzburg, um empate. Empate. O Juventus. Mais o Chelsea ganhando 1,80. É isso. Eu fazendo 3 dessas 4 aí, já tô feliz, né? Então, é isso. Tamo junto. É nóis. Esse vídeo vai só amanhã de manhã. Então, a acordação agora é de 6h20. É isso. Valeu, galera. Falou. Abraço. E aí Obrigado.